Eles não têm nenhuma informação. Eu posso procurar-lhe em este sentido de trabalhar em seguida. Muito obrigado. O senhor Ferreira, agora. O senhor sublinhou, uma vez mais, a importância de uma abordagem preventiva a estes fenómenos, o que, no caso vertente, não significa impedir a sua ocorrência, uma vez que tal não é, evidentemente, possível, mas procurar adoptar, em tempo útil, todas as medidas que minorem os referidos impactos. Mas não é legítimo, a pretexto de uma pertença melhor coordenação da crise suscitada por estes fenómenos, que se procure dar novo fogo a iniciativas que têm outros objetivos, com um alcance diverso. Falo da iniciativa do Céu Único Europeu e do objetivo de abrir à liberalização e posterior privatização a gestão do tráfego aéreo na Europa. A este respeito, se alguma coisa vem confirmar a atual crise das cinzas vulcânicas, é a importância de manter no domínio público essa gestão do espaço aéreo, feita em função do interesse público, antes de mais, como uma elementar garantia da segurança pública. Muito obrigado. A senhora Vertman agora, por favor. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kommissar, Wir sprechen von den Störungen des Luftverkehrs.